Fala galera, mais ou menos, beleza? Eu tô aqui no Autódromo de Castanhal Porque o Bob Show dessa semana traz pra você o primeiro campeonato paraense de automobilismo Cara, isso aqui é muito doido, mano! Tem muita atração, tem cosplay, tem muitos stands divertidos aqui Você vai acompanhar como funciona É muito bacana! É o primeiro campeonato paraense de automobilismo E eu tô aqui pra acompanhar, mano Se eu me morder, eu pegar uma moto, vai lá lá, viu? Será que eu posso falar com a minha pop-sinha, Jesus? Vou lá, mano, vou lá, vou lá, vou lá Bora com a chique? É agora, mano! Olha o que rola por aqui, mano! Eu sou Optism Prime Fala, mano, tu não pode falar que eu sei Amigo, eu tô comendo maluco! Isso é uma galinha, cara, eu tô no ovo Esse aqui é aquele do Jasper, qual é o nome? Megazost, do Powerhand, mano Tá sabendo legal Fala, mano, beleza? Eu sou o Optimus Prime Gasolina muito caro Agora eu quero ver se você, o Optimus Prime Que veio de outro planeta Já tá familiarizado com o ritmo aqui do Pará Que é o Rock 2 É o Rock 2 E tu tigreste também? Sim, sim Vai! Explode o bagulho! Olha, eu fui subir na moto aqui Aí me barraram Por que eu não posso subir? É porque o cara... Não, mas tu vai dar sorte Pois é, mano! Estou com medo Se você for na moto já vai dar sorte Eu não vou quebrar não, mano, olha Esse veículo que eu quebrei a minha moto Eu tinha... Tá pagando pro cara correr aí Eu não posso vir na moto Correr Não, eu vou embora, mano Que é a motoridade, mano Patrocínio Eu posso ver essa moto? Não, mano! Pega essa moto e enfia na corrida Deixa de tocar aqui então Deixa de tocar aqui então Tô aqui com um dos pilotos aqui Como é teu nome, mano? Enzo Enzo? Mano, dá muito zoado com esse teu nome de Enzo aí Todo mundo zoa, mas faz parte Tá acostumou já, né, mano? Vamos ver se tu é um Enzo Raiz mesmo Tu mora no bairro aberto ou mora em condomínio? Eu moro em um prédio É, mano, ponto prédio Tu estudia em escola particular ou em escola pública? Particular É, mano, é Enzo mesmo E tu te garante um negócio de rock doido? Não Tá aqui um Enzo Raiz Parabéns, viu? Enzo Raiz Olha só, só mais uma coisa aqui, mano Essa não é do cara andar de moto aqui Dá pro cara ganhar a pera aqui, tá bacana Parcelita Ó, tão ajudando, tá ajudando bastante, hein? É? Tá ajudando Valeu, mano, tamo junto, mano Olha! Agora que melhorou, pra você ver aqui, olha Na verdade eu vim pra ver uma corrida Eu acabei vendo coisa mais interessante que viu, é dessa Eu só quero saber ver piloto Olha, com a gente aqui, olha Wander Leandrade Basta uma vez, basta uma vez Oi, como é teu nome, mana? Ariane Bahia Ariane, como é que eu trabalho aqui? Tô fazendo o que aqui, mano? Eu tô só segurando essa sombrinha aqui, né? Amigo, né? Ei, amigos do liberar.com, falamos ao vivo aqui do Cartódromo de Castanhal Para o primeiro campeonato de motomobilismo É, automobilismo Motovelocidade O narrador é burro Tá valendo Toda a experiência que as pessoas aprendem no correndo de seus condomínios Uns correram e entregam no iFood Outros correram e entregam no Berit Tá com toda velocidade A moto amarela com os cacete na frente Vai chutar no número 2 O terceiro tá com os cacete É muita velocidade Tá, por último, retalhado E por último, olha Quase ele tombou É muito perigo Eles tão fazendo a cor muito fechada Todo mundo com a um no outro Quem sabe, quem conseguiu vencer Quem vai achar mais periquita Essa é a finalidade de correr de moto É agora Mais uma curva Continua liderando a moto amarela Eu não sei o nome dele Porque eu sou muito desinformado Mas tá muito emocionante, galera Agora Olha a curva Na nossa Enzo Caiu, Enzo Puta que pariu, mano Agora o pessoal da Mave Chama o moleque chamado Enzo, porra Aí fica difícil Tá bem Tá com apenas 5 fraturas na costela Duas pernas quebradas O olho vazado Tirando isso aí, tá bem Ainda tem moto da tua equipe aí? Tem A Brasil Cooperativa A Brasil Segundo lugar Segundo lugar, calma Não vai botar malhado no cara Deixa o cara Agora o Brasil tem segundo colocado Botando pressão Caiu Caiu a moto da Brasil Caiu, mano Caiu a moto da Brasil As suas duas motos estão fora Estão fora Pega esse moleque que entrega pizza Ou esses motoqueiros que entrega Uber Eats Esses caras são foda no trânsito, mano Bota esses caras pra correr aí, mano É a próxima, vou ter que contratar eles, né, meu amigo? Chamaram um Enzo que mora em condomínio O cara sabe nem correr Mano, tá de pé frio, mano Porra Você é pé frio Não, cara Ano que vem Ano que vem Vou pensar direitinho Tu tocou Tu tocaste na moto Não falei na hora Não encosta nessa moto Eu não Eu? Longe de mim Jamais Tu é brasileira? Não, na verdade é que não falo nada português Eu sou venezuelana Venezuelana? Venezuelana? Tu venezuelana? Tinha que ser a miss modelo Venezuelana é a miss modelo Amigo, fala mais devagar Não tô compreendendo nada Você Você fala bem o português? Não, português é ruim Eu também não sou brasileiro Eu sou de cametá Não sou muito brasileiro Ah, tá, entendi Tô aqui com o Hans Donner O cara que expulsou o Ezra Amorim Por que tu expulsou ele? Porque é uma questão de segurança E questão de visual Ele não pode estar de bermuda Caso haja um incêndio De sandália Pior ainda Aqui nós estamos Acima de tudo Resguardando a segurança Inclusive Tu não é preconceito com o pobre? Não, não É preconceito nenhum Como é que foi, mano? Neto da Doca Neto da Doca Faz que a gente falar que é da Doca Você aí que é o neto do barreiro Ele fala que eu sou neto da Doca Porra, não deu, hein? Não deu Acho que quebrou alguma coisa? Quebrou Eu fui entrar Ela foi de frente Fui pegar a moto Levantei Só que eu vi que o freio não tava funcionando Tá arrumando desculpa Eu quero o resultado Ah, tu viu que o freio não prestava Tu te jogou? Não, não Eu subi, já levantei Já peguei a moto Fui tentar ver Tava sem freio Por questão de segurança Preferi não abortar a corrida Vai se matar até doido? Moleque novo É moleque novo Mexe cá, depois levanta Vai de novo Qualquer coisa na vida Se o cara cair Levanta a cara e remenda Fábio Grandinho Parabéns Fábio Grandinho Ei, cadê o champanhe, mano? Ah, o cara é de menor Por essa idade aí só água Os caras são de menor Não tem champanhe Tem que fazer derrame de suco Porto é o campeão, cara Parabéns! Primeiro título esse ou não? Isso aí, né? Já fiz alguns primeiros lugares Mas com certeza esse foi um dos mais emocionantes A disputa foi bem grande Na largada eu consegui imprimir um ritmo bom E conquistamos o primeiro colocado Agradeço aos paraenses O carinho que eu tenho por vocês Por Belém, por Castanhal E por toda a região Obrigado, viu? Valeu! O carinho Temos coração paraense Eu particularmente tenho um filho paraense Ah, teu filho paraense? Sim, para sair Faz uma corrida lá no Curuzamba Ele deu a limpeza lá A gente com certeza vai lá no Curuzamba Vamos levar o show daqui a pouco Porque lembre, ainda faltam mais duas etapas E nossa equipe está chegando em todas as cidades do interior Vamos chegar com exposições Com pilotos Macacão E oh, presta atenção A gente está procurando um piloto paraense Para representar o estado O sangue paraense no Campeonato Brasileiro E na Europa Fica de olho! Para você que está entregando o iFood Todo dia na correria, mototáxi É a tua chance, cara! Paloha! Parabéns, Néstor! Parabéns, mano! Com alegria, adorei! Gostei desse cara, mano Gente boa o Coringa, olha Música Encerro por aqui, mano Sem mais uma vez de volta com mais um Bob Show Foi bacana, mano Pra você que não conhece a moto velocidade Procura conhecer, tá certo? Foi bacana Sabe que vem eu volto Valeu galera, forte abraço Tamo junto! Eu era feio e ninguém me queria Só me dava se eu desse Melissa Eu sou da boca agora Eu tenho uma moto e as novinhas me adoram Eu tenho uma moto e as novinhas me adoram 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 Música Eu Tchau.